Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse é o vídeo de hidratantes, sobre hidratantes. Eu resolvi fazer um vídeo só sobre hidratantes porque é uma coisa que eu gosto bastante. Eu passo geralmente duas vezes por dia, eu passo logo depois porque eu tomo banho de noite. Então eu passo logo depois do banho, que é antes de dormir, né? Eu faço esfoliação, geralmente umas três vezes por dia eu faço esfoliação no corpo todo com bucha vegetal, no banho. E passo hidratante, isso todo dia, não só três vezes, passo hidratante todas as noites, né? Logo depois do banho é todas as noites. Então, enfim, passo hidratante logo depois do banho. Ai, me perdi, gente, não sei como. Mas, enfim, passo no corpo todo e daí vou dormir, ponho o pijama e vou dormir. A outra vez que eu passo hidratante também é quando eu acordo, que daí eu vou me arrumar pra sair. E logo que eu vou tirar o pijama e pôr a roupa, a roupa que eu vou usar durante o dia, nessa hora, antes de pôr a roupa, eu passo hidratante de novo no corpo todo. Então eu uso duas vezes por dia hidratante. O que eu mais gosto, na verdade, hidratante, são os mais densos, os mais, no caso, cremoso e oleosos, assim. São as manteigas mesmo de hidratação. E o óleo, eu uso óleo de coco faz bastante tempo e geralmente uso óleo também. No caso, óleo direto no corpo, óleo de coco direto no corpo. Então quanto mais oleoso e mais denso e cremoso, melhor pra mim o hidratante. Eu ia comprar, acabou agora o óleo de coco meu, e eu ia comprar justamente óleo de coco. Mas daí eu olhei e no meu estoque tinha três potes de cremes da Avon, de hidratantes da Avon. Que eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou primeiro usar todos e daí eu vou comprar de novo óleo de coco. Porque a minha paixão tem que ter sempre óleo de coco. Inclusive comecei a fazer até comida com óleo de coco, mas depois eu converso com vocês sobre isso. Então, só que antes de comprar eu resolvi acabar com os hidratantes que eu tenho aqui. E tinha três, eram esses, dos três da Avon. São esses três aqui. São esses dois grandes. E esse pequenininho, que é o Firme Lotion da Avon Care. Ó. É o seguinte. Esse aqui me decepcionou totalmente. Diz que é a hidratação e firmeza. Eu já usei outras marcas que também falavam em firmeza. E eu sinceramente acho que outras marcas são melhores. Eu já usei, por exemplo, aquela Santives. Que é muito melhor. Eles têm um firmador que é ótimo. E assim, esse aqui eu não recomendo. Eu acho que é muito líquido, muito... Parece que é... Como é que eu vou explicar? Sabe a diferença entre leite integral e leite desnatado? Pois é, esse seria o desnatado. No caso, como é que chama? Quando você põe água num negócio, fica diluído. Eu achei esse muito diluído e não senti, na verdade, firmeza nenhuma. Usei o pote inteiro. Já usei tudo. Já acabou. Só que eu não recomendo, não compraria de volta. E não recomendo ninguém comprar. Esses dois é o seguinte. Esse aqui tem bastante cheiro. Tem um cheiro de erva doce incrível. Ele é gostoso de passar? É. Como eu, particularmente, gosto mais dos hidratantes. Que formam praticamente uma capa no corpo. Que são os mais densos. Que formam uma capa que você passa. Dá a impressão que você passou uma proteção. E você sente ele praticamente o dia inteiro. Esse, no caso, não seria pra mim. É gostoso? É. Hidrata bem? Hidrata. Então, pras meninas que não gostam. Eu conheço meninas que não gostam dessa sensação da hidratação. Que é esse óleo. Esse pegajoso. Quem não gosta disso, eu recomendo esse. Porque esse é gostoso. A pele absorve super bem. E é cheiroso. Tem um cheiro muito bom. Então, eu recomendo. Pra quem gosta mais das manteigas. E dos mais oleosos. Dos mais densos. Que no caso sou eu. Eu já recomendo esse. Que esse aqui, além do cheiro gostoso também. Não tanto quanto esse. Esse aí tá ganhando cheiro. Mas também tem um cheirinho bom. Esse aqui é muito mais denso. É muito mais amanteigado. Do que esse aqui. Então, eu recomendo bastante. Além de realmente ter essa. Aqui fala. É a loção hidratante e iluminadora pro corpo. Realmente. Deixa umas partículazinhas. Assim. De luzinha. Assim. No corpo. É muito legal. Então, cheira bom. E entre os três. Na verdade. O meu preferido. Por eu gostar. De cremes mais densos. É esse aqui. Recomendo esse também. E esse, gente. Não recomendo. Mas acho que cada um é cada um. Tem gente que deve gostar. A Avon Care. É uma linha super conhecida. Das meninas aí. Tem muita gente que gosta bastante. Mas, enfim. Aquele ali. Eu particularmente não recomendo. E desses dois. Eu gostei mais desse. Por ser mais denso. Mas esse tem um cheiro absurdo. Gente. É muito gostoso. O cheiro de erva doce desse. Enfim. É isso. E. É dicas de hidratante. É de como eu gosto da hidratação. E tal. Provavelmente depois que eu acabar. O que não vai ser difícil pra mim acabar com esses dois potes. Provavelmente depois que eu acabar. Eu vou pegar alguns que eu não conheça. Mais manteigas. E daí vou fazer um videozinho pra vocês de novos. Por enquanto é esses que eu tô usando. E esses dois eu recomendo. Gosto mais desse. Enfim, gente. É isso. Obrigada pro meu video. E até o próximo video. Tchau, tchau.